É isso mesmo, o iPhone 12 pode ser uma das melhores opções para 2024 e em 2023 ele também é, porque é um celular que costumava custar 4.300, 4.100 reais, mas agora o preço já começou a cair e ele tá custando na faixa de 3.700 reais, que já é um preço muito melhor do que ele custava antes e é um celular hiper completo, olha só esse design, é uma traseira espelhada de vidro super chique, temos aqui um conjunto com duas câmeras traseiras e eu vou te falar, essas câmeras são profissionais. A câmera padrão dele é de 12 megapixels com um dos melhores sensores, que é o sensor da Sony, ele tem uma lente grande angular que não poderia faltar para a gente fazer esses tipos de foto, mostrando todo o ambiente de 12 megapixels e agora olha uma foto que eu tirei no modo retrato aqui na minha câmera com uma qualidade altíssima mesmo, eu particularmente gosto demais, as cores são incríveis, a nitidez da foto, a naturalidade é sensacional e a câmera de selfie é ideal para você gravar seus stories, seus reels, que é de 12 megapixels, então em câmeras ele vai te entregar uma das melhores câmeras em 2023, em 2024 com toda certeza. Ele é um iPhone que vem com uma telinha sensacional também, essa daqui sou eu através do meu iPhone 12, a qualidade de imagem é surreal, temos aqui o nosso Face ID que funciona super bem, super legal e ele tem uma tela de 6.1 polegadas, então é uma telinha grande, tem um tamanho bom, um tamanho ideal para a gente mexer, tanto que se você quiser mexer com uma mão só até dá, sabe, é um tamanho ideal, é uma tela Full HD+, uma telinha OLED que é uma das melhores tecnologias, é a tecnologia OLED porque a gente vai ter economia de bateria e qualidade de imagem superior a muitos outros smartphones, então o iPhone 12 tem uma das melhores tecnologias de tela, uma tela rápida também e sim, a tela do iPhone 12 é superior à tela do iPhone 11, a tela do iPhone 11 é uma tela que não tem economia de bateria e a qualidade do iPhone 12 para o iPhone 11 em tela é bem diferente uma coisa da outra. Isso porque no queridíssimo iPhone 11, esse que você está vendo aí na tela, a gente tem uma telinha que é de LCD IPS, né, a tecnologia LCD IPS é mais simples, é mais barata, porque ela funciona assim, dentro dessa tela a gente tem uma luz que imita em todas as cores ao mesmo tempo. Agora a tela aqui do meu iPhone 12 já é outra coisa, dentro dessa tela a gente tem várias luzinhas e elas funcionam individualmente, não é só uma luz, são várias. E sendo assim, ela é uma tela melhor, porque as telas, as luzinhas funcionam individualmente, então quando uma parte da minha tela acende, a outra parte pode ficar apagada ao mesmo tempo e as partes que estão apagadas são as partes da minha tela na cor preta. Como nessa imagem aqui que eu tirei, essa foto que eu tirei, todo o fundo da minha tela onde está preto vai estar apagado, então vai estar economizando a minha bateria, ela vai durar mais tempo. Então o iPhone 12 tem economia de bateria direto na sua tela. Ele tem um processador incrível e olha as suas qualidades que você consegue jogar. Eu vou jogar um pouquinho de Coffee Duty aqui com vocês, ó, vamos entrar aqui em configurações e aqui a gente tem, a gente consegue jogar com a qualidades máximas, tanto qualidade gráfica quanto taxa de quadros, com tudo no máximo, tá? Então a gente tem qualidades altíssimas, isso tudo pelo seu processador, que é o A14 Bionic e aqui eu tenho 4 de memória RAM, mas a gente sabe que a memória RAM da Apple é bem otimizada. Então a gente tem aqui uma memória RAM fantástica, temos um processador que roda jogos pesados porque o Coffee Duty é hiper pesado, inclusive o meu está na última atualização, então ele consegue suportar jogar aí com qualidades mais altas. E sem contar que tem gente que pensa assim, ah não, o iPhone eu não vou comprar porque tem bateria pequena, porque a bateria dura pouco tempo. Lembra que eu falei da economia de bateria que ele tem na tela? Então isso já vai ajudar demais a sua bateria a durar mais tempo e tem uma bateria de 2.815 mAh que é o suficiente pra você jogar por muitas horas seguidas e é o suficiente pra você passar o dia inteiro com o seu iPhone 12. Como eu falei, eu já usei o iPhone 12 e é um smartphone fantástico que roda liso completamente todos os jogos, tá? Então pra ser um smartphone gamer vale cada centavo. E é claro que não poderia faltar a certificação IP68 que é a máxima proteção contra água e poeira. Caso aconteça de você molhar, assim, mergulhar tem uma certa restrição, mas se você molhar, pegar com a mão molhada, assim, chover, não vai estragar o seu iPhone. Então é um smartphone hiper completo, com certeza vale muito a pena. E pra te ajudar a sair desse vídeo com um celular novo, com o link na descrição, você consegue parcelar ele em até 10 vezes sem juros. E dependendo da sua região, você consegue até o frete grátis.